O que é vagabunda? O que é vagabunda? O que é vagabunda? Não olha pro lado, quem tá passando é o que é negra Se ficar de carro assada, a pacorra da cor Não olha pro lado, quem tá passando é o que é negra Se ficar de carro assada, a pacorra da cor Deixa a porrada comer, a porrada comer, a porrada comer Deixa porrada comer, a porrada comer, a porrada comer Deixa em querer, querer O DJ aqui do baile faz geral perder a linha Os moleque representam Os moleque representam a balança na barra aqui Salas, 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 salas Não precisa ficar com pena porque eu não sou mais moça Na hora da ousadinha Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Pode botar com, pode botar, com, pode botar Mas tô tobando pelo teu Vaga boca Tá confiando